O que é isso? Pera aí deixa eu dar um paradês Deixa eu dar um paradês Pera aí não, para aí, para aí Deixa eu dar um paradês Deixa eu dar um paradês Ó o negócio lá O negócio lá, a parte de casa lá O negócio lá Pai, dá ele a te roubo Pode dar ele a te roubo O negócio? Sim Pode ser? Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL